VAMO NA RALSA! 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 Natacha, meu filho, com o treino da prancha aí. Boa! Então o rapaí foi afafado agora da Natacha. VAMO NA RALSA! 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 O rapaz de peleca representando a galera aí. O GAUI e o Brollo. O rapaz de ára do Benítez tem o mundo inteiro. VAMO NA RALSA! VAMO NA RALSA! VAMO NA RALSA! VAMO NA RALSA! VAMO NA RALSA!